Iniciamos com 99, quase 99,9, 99,8, 84% dos votos apurados, com a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com aproximadamente 50,9% dos votos, contra o candidato e presidente Jair Bolsonaro, 49,1% dos votos. Uma diferença aproximada de 2,1 milhões de votos do primeiro candidato vencedor em relação ao segundo. Quero também proclamar aqui o resultado dos estados. Foram eleitos, Alagoas, o governador Paulo Dantas, Amazonas, governador Wilson Lima, Bahia, governador Jerônimo, Espírito Santo, reeleito, governador Renato Casagrande, Mato Grosso do Sul, governador Eduardo Ridel, Paraíba, governador João, Pernambuco, a governadora Raquel Lira, Rondônia, governador Coronel Marcos Rocha, Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, Santa Catarina, governador Jorginho Melo, Sergipe, governador Fábio e São Paulo, governador Tarciso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.